Música Nossa primeira parada aqui em Urubici, então, é o Parque Mundo Novo. A gente vai fazer um lanche aqui, vai visitar a Cascata do Avencal. Tem também uma plataforma de vidro. E aqui na minha frente também tem uma réplica da janela furada. Já vou mostrar agora pra vocês. O Thiago já tá indo lá. Música Gente, é muito alto. Música Sério, é um pouco agoniante. É muito alto, acho que não é isso mais. Música 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 Tem até um arco-íris. E a tirolesa e aqui tem o pêndulo. Música Meu Deus. Música É isso aqui é o lugar que você tem. Música 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 Não tem, é Libertador Da Ubal eu tava vindo A primeira vez que eu saí sozinha, depois da minha separação Na hora que eu pulei, olha ali Aí eu decidi mudar pra sua cidade Ah é? Você tá de onde? No interior de São Paulo Como é que é teu nome? Alexandra Eu posso te filmar? Eu tenho um vlog de viagem? É muito bom, pode Vai lá pular que você vai ver Você tem que corar Pode colocar o meu cabelo Muito, na hora que você chega lá em barraco Olha a altura, meu Deus 100 metros da Tu pulou do que? De pêndulo? De pêndulo? Aí fica pendurada lá Aí depois eles puxam de volta Puxa de volta do que negócio lá, ó Que loucura Você vai ficar aqui quanto tempo? Não, eu vou embora hoje, eu sou de Lauro Miller aqui perto Mas vai ficar aqui no parque por algum tempo ainda? Ah, vou ficar mais um pouquinho Porque daqui a pouquinho deve ter que a gente começar a pular Ah, então tá, vamos ver se der tempo de ver Obrigada, então Prazer te conhecer Prazer, também Nós saímos agora da cascata do avencal, do mirante, ali de vidro E a gente tá indo pra segunda parte do passeio Que é na Cachoeira Mundo Novo Tem um restaurante, um bistrô ali também Pra tomar café Aqui na primeira parte a gente não conseguiu tomar café O ingresso custa 40 reais E tem acesso ao mirante de vidro Cascata do avencal Aí tem acesso também agora Cascata Mundo Novo Que a gente tá chegando E tem também uma terceira parte Que é a Cascata do Avencal Na parte de baixo Que faz uma trilha A gente também vai fazer isso Então Agora Nós vamos tomar café Antes de seguir pra Cachoeira Nós vamos passar aqui pela passarela das avencas Nos falaram que é bem bonito lá Vamos ver então Tchau 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 Continuamos aqui a trilha No restaurante O restaurante ali que nós estávamos São 90 metros Ó Tudo pavimentado ainda Até chegar na Cascata A gente tá conseguindo já ver um pedacinho dela Muito bonita a vegetação aqui Nós vamos agora bem pertinho da Cascata do Sinon Da Cascata do Sinon Estamos voltando aqui na trilha agora Da Cascata da Cascata do Mundo Novo E agora a gente vai voltar pro carro E vai fazer a terceira parte do passeio Que é Aos pés Aos pés da Cachoeira Do Avencal Saímos do Parque Mundo Novo E agora a gente deu uma paradinha aqui pra ver o mirante da cidade de Urubici Paradinha rápida e já estamos continuando Vamos lá Continuamos aqui o nosso passeio A gente saiu do parque E pegou a rodovia sentido a Urubici Depois o portal da cidade A primeira entrada à esquerda É uma entradinha bem Bem escondidinha assim Mas tem uma plaquinha meio apagada Então é o caminho Que daí agora começa a estrada de terra Pra gente chegar aos pés da Cascata do Avencal Aqui tem uma série de pousadas no caminho Pra chegar a Cascata Aos pés da Cascata É uma mais fofa que a outra Muito queridinhas Opções de hospedagem aqui não faltam Com certeza Continuamos aqui Vamos andar mais um pouquinho de carro A gente passa aqui numa cancela Eles conferem nossos tickets Quem já entrou no Parque Mundo Novo Tem acesso aqui E a gente vai fazer agora Uma trilha de uns 20 a 30 minutos E vai chegar aos pés da Cascata Começamos então a trilha a pé Lá em cima tem a plataforma Da onde a gente estava Mas não era exatamente aquela Eu acho Que horas são aí Thiago? Para a gente 11 e 12 Vamos ver quanto tempo a gente leva Para chegar até Aos pés da Cascata Lá em cima está a plataforma Que a gente estava E a gente estava ouvindo muito grito É que a gente está aqui na parte de baixo O pessoal está pulando lá de pêndulo Andando de bicicleta Mas a gente não teve coragem de fazer não Mas vamos assistir aqui de baixo E a trilha gente não é nada fácil não É cheia de pedra É que ele vai ficar Música Chegamos aos pés da cascata do Avencal Olha a galera Daí Thiago, gostou? Muito bom Gente, a trilha é só pedra, tá? Tem que vir bem devagarinho Com tênis adequado Com tênis adequado, que não é o nosso caso A gente não imaginou que era assim A gente na verdade não sabia direito qual ia ser o nosso itinerário, né? A gente vai tentar chegar um pouquinho mais próximo Que horas são? Quanto tempo te demorou, Thiago? 11h31 Uns 20 minutos Poder descer mais rápido É, não, mas é uma velocidade boa pra ir devagarinho e não se machucar Vamos lá mais pertinho então Olha a menina lá voando, gente, de pêndulo Estamos terminando aqui a trilha Bateu calor já Seguimos o nosso passeio aqui Vamos pro carro agora, tá ali na frente E a gente agora vai para o nosso próximo destino Que a gente ainda não tem certeza qual é E aí Olha a menina sanão